Descontrolada a mente na frente do paredão Ela joga o rabetão, vai, joga o rapetão Ela joga o rabetão, vai, tremendo o pintão Ela sabe que é gostosa e gosta de estigar os irmãos Ela vem jogando o rabetão, vai, joga o rapetão Ela joga o rabetão, vai, tremendo o pintão Eu tô ficando impressionado, olha o tamanho desse negócio Ela vem jogando o rabetão, vai, joga o rabetão Ela joga o rabetão Descontrolada a mente na frente do paredão Descontrolada a mente na frente do paredão Ela joga o rabetão, vai, joga o rapetão Ela joga o rabetão, vai, tremendo o pintão Ela joga o rabetão, vai, tremendo o pintão Ela sabe que é gostosa e gosta de estigar os irmãos Ela vem jogando o rabetão, vai, joga o rabetão Ela joga o rabetão, vai, tremendo o pintão Eu tô ficando impressionado, olha o tamanho desse negócio Ela vem jogando o rabetão, vai, joga o rabetão Ela joga o rabetão, vai, joga o rabetão Eu sento e me acabo Eu sento e me acabo Ela joga o rabetão, vai, joga o rabetão Ela joga o rabetão, vai, tremendo o pintão Eu tô ficando impressionado, olha o tamanho desse negócio Ela vem jogando o rabetão, vai, joga o rabetão Ela joga o rabetão